Oi gente! O vídeo de hoje é um tema que foi super pedido por vocês. O inverno tá chegando e eu vim compartilhar algumas dicas de cuidados com os cabelos crespos e cacheados nessa estação mais fria. Então, o cabelo crespo e cacheados tem mais facilidade de ressecar devido a nossa curvatura, né? Porque o óleo que sai da raiz, né, do couro cabeludo, não chega com tanta facilidade até as pontas. Então é por isso que ele tem mais facilidade de ressecar. Mas é claro que a gente tem que cuidar bem do cabelo em qualquer estação do ano. Mas eu sinto que quando chega o friozinho, assim, o cabelo sofre mais. Porque, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, o vento, o frio, né, ele vai roubando a umidade do nosso cabelo. Então é por isso que a gente tem que ter mais cuidado. Então eu andei pesquisando bastante algumas dicas e eu aposto que vocês vão gostar. Mas antes de tudo, não esquece que tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal nesse mês de junho. Então já se inscreve aqui, confere os outros vídeos que eu já postei. E é isso aí, vamos lá? Vamos começar pela higienização, a lavagem do cabelo, né? Eu costumo lavar o meu cabelo duas vezes por semana e é uma quantidade ok. No calor, a gente fica querendo lavar mais o cabelo, né, por causa daquele calor, a gente vai suando e dá vontade de lavar mais. Então no inverno, duas vezes por semana é uma boa quantidade. E agora vamos pra algumas dicas que salvam o meu cabelo. Antes de você começar a lavar, pega algum óleo da sua preferência, uma boa quantidade assim, espalha na mão e vai aplicando em todo o cabelo. Principalmente nas pontas e aí você deixa agir por uns 15 minutinhos antes de começar a lavar. E depois que você faz isso, você pega, vai pro chuveiro, lava o seu cabelo tranquilamente. E aí isso vai ajudar a agredir menos o cabelo, né, principalmente as pontas. Na hora que você for lavar ali e aplicar o shampoo e tal, essa dica é boa demais. E outra dica é você usar um shampoo mais cremosinho também, né, nessa época do ano, pra já hidratar o seu cabelo e não agredir. Se você quiser, uma dica boa também é você desembaraçar o seu cabelo antes de começar a usar o shampoo. Lá no banho mesmo, você pega um pré-shampoo ou um condicionador, se você não tiver, aplica em todo o cabelo e vai desembaraçando. Já vai ajudar bastante também. Eu adoro fazer isso. No frio, a gente quer tomar banho na água quentinha, né, mas a gente sabe que não faz tão bem assim pro cabelo. Então o que eu faço? Eu lavo o cabelo no tanque. Na verdade, até mesmo quando não tá frio, eu gosto de lavar o cabelo no tanque. É coisa de gente fina, né, assim, se vocês não são finas e não lavam o cabelo no tanque, desculpa, mas eu lavo. Brincadeira, mas é uma dica boa, né, porque a água do tanque tá fria, então é tranquilo, você lava lá, perfeito. Nessa época do ano, a gente pode usar e abusar de hidratação, umectação. E uma dica, assim, que eu gosto muito de fazer é já deixar os produtos, tipo, as máscaras, as ampolas, assim, que eu gosto de usar, lá no banheiro já. Porque mesmo que eu esteja na correria e não consiga fazer uma super hidratação de 20 minutinhos ou 30 minutinhos, eu já tenho os produtos ali. Então, às vezes, uma lavagem que seria uma lavagem básica, eu consigo fazer uma hidratação, uma umectação ali rápida, mas que já vai fazer toda a diferença. Então começa a fazer parte da sua rotina também. Uma dica que eu tô fazendo muito ultimamente é uma equitação noturna. Gente, gente, é muito bom isso. Eu achava que dava trabalho, mas muito pelo contrário, é muito prático e muito eficaz. Uma equitação nada mais é do que você umedecer o seu cabelo com óleo. E aí você vai ter aquela nutrição poderosa, né, você vai fazer uma nutrição power no seu cabelo. E pra fazer uma equitação noturna, eu pego um óleo ou alguma máscara que tenha em sua composição muitos óleos, né, e que ela seja indicada pra fazer uma equitação. E aí eu pego um óleo ou essa máscara e vou aplicando em todo o meu cabelo. E aí depois eu coloco uma touquinha e é só dormir tranquilamente. E aí no dia seguinte, quando eu acordo, eu vou lavar o meu cabelo. Então lembrando que você tem que fazer uma equitação noturna um dia antes do dia que você for lavar o cabelo, né, porque... né? E se você tá gostando das dicas, já aproveita e clica aqui em gostei, né, pra me ajudar. E aí eu vou saber que vocês gostaram e eu posso trazer mais vídeos de dicas assim pra vocês. E agora vamos pra finalização. Eu vou dar uma dica de finalização que eu descobri que é perfeita pra essa estação. E essa finalização tá dando muito certo com o meu cabelo agora, assim, mais no frio. Principalmente quando eu viajo, porque daí eu fico no ar-condicionado e também me ajuda porque o day after dela é super bem sucedido. Eu vou separar o meu cabelo mecha por mecha. Em cada mecha eu borrifo um protetor térmico pra não danificar meu cabelo se caso eu for usar o secador depois. E aí eu vou fazer uma fitagem bem feitinha. Gente, é aquela fitagem caprichada pro meu cabelo com um creme de pentear de definição intensa. E depois, lá vem o segredo, eu vou fazer uma misturinha de gelatina e óleo. E aí eu vou aplicando na mecha depois que eu apliquei o creme de pentear. A fitagem ajuda a deixar meu cabelo com os cachos mais formados. A gelatina ajuda a dar mais fixação pros cachos e deixar eles mais definidos. E o óleo ajuda a nutrir e evitar o ressecamento do cabelo. Essa tem que ser a minha finalização perfeita pro inverno. E eu tô gostando muito porque esses produtos juntos e esses nutrientes juntos, né, tão dando muito certo. O cabelo rende muito e não fica com aquele aspecto mais ressecado, sabe? Agora uma dica de ouro pra manter o cabelo no day after. Sabe quando você vai dormir já pensando... Ai, já era porque amanhã não vai tá tudo cagado. Calma aí que eu tenho uma dica pra vocês que eu testei. Sério, eu fiz isso numa viagem e meu cabelo amanheceu muito macio. Foi surreal. Antes de dormir eu aplico um pouco de ativador de cachos no cabelo e um óleo nas pontinhas. Enquanto eu durmo, o meu cabelo parece que vai sugando os nutrientes. E aí ele amanhece sem aquele efeito ressecado, sabe? Então aproveita essa dica, testa aí porque eu sei que vocês vão amar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu pesquisei bastante. Eu testei, vi o que que dava mais certo pro meu cabelo. O que que eu achava mais eficaz. E eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, né, de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal. De compartilhar esse vídeo com as suas amigas cacheadas e crespas. E me contem aqui nos comentários o que que vocês estão achando do ano todo dia. Eu tô amando a interação de vocês, gente. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada por tudo. Um beijo e tchau!